Como é que é, pessoal? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do Manoel e Anick Ricardo. E no vídeo de hoje, trouxe aqui o meu primo Dário. Vocês já conhecem aquele vídeo aí que eu fiz com aniversário dele. E vamos tentar saber quem conhece mais coisas um do outro. Vou-te saber uma pergunta sobre mim. Tu tens de tentar acertar. Ah, tranquilo. Vice-versa. E se errares, cada um dá uma espada na cara do outro. Com a farinha. Saia agora do banho. E para ir a sursir? E vai-me dar muita chapada. E vai-me dar muita chapada. Se não estão novos aqui no canal, não se esqueçam de se inscrever. Deixem um like aí embaixo. E comentem aí quem é que vocês acham que vai ganhar esse vídeo. Claro que vou ser eu. Hum! Vou-te copiar estas perguntas. Quando eu era criança... Qual foi o meu primeiro lutador do wrestling favorito? De todos. O primeiro look que eu gostei. Dá um só tipo de ano que começaste a do wrestling. 2006. Já tinhas nascido? É branco? É. Dei um tiro no meu pé. 90% que eles são brancos? Cabelo longo? Não. Ao menos na altura não tinha. Não sei se agora tem. Mas isto é uma chapada que eu vou te dar da casa. Dá-lhe mais de quantas? Levei duas. Qual foi a primeira consola que eu tive? Como tu é muito pobre, de vez de te ver. Shinshite. Dá-lhe sepada logo. Qual foi? Foi preso? Isso aí em 2020. Pá! Caraca, eu nem estava na da espera. Foi o mês que pintei o cabelo. Foi esse ano? Sim. Só que era o mês. Junho? Não. Dário? Não foi. Vamos, vamos, vamos. Vamos checar. Vídeo de hora. Tenho certeza? 30 de maio. Dário, bom dia. É uma pena que... Eu nem queria. 3. Calma, calma. Vai ver. 3. 3. 2. 1. Qual foi o último ano que eu comi cachupa? Calma. Tá já reato lá. Calma aí. Ano passado, na casa de Tia Raquel. Qual é o meu piso favorito? De sempre. Air Force. Air Force. 1. Que cor? Branco. O meu tio tinha um gato. Qual é o nome dele? Que tio? O irmão da minha mãe. O Paulo. Messi. Messi. Ok. Meu avô tinha um sapato que eu usava todos os dias. Era de que vigor? Hashtag roxo. Hashtag roxo. Gente, o sapato é? Qual é o nome da dele do John Cena? Eu vou ao cinema. É John Cena? Ah. Qual é a capital do Chamburgo? Alexandre. 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 Foi a farinha de volta! Qual é a capital de Moçambique? Maputo. Vamos jogar de geografia. Ok. Qual geografia é por vocês próprias? Próprias. Ah sim, então vou ter que fazer outra vez. Não, 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 não. Também te vieste do John Cena ainda. Quantas pulgadas tinha a TV que eu te vendi? 32. Quantos centímetros tem o espelho que eu te vendi? 90. Não. Peguei. Não sei, mas não é isso. E se tu não sabes como é que vai mudar a chapada? É tudo isso. Mas se tu não sabe... Não, 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 não. Não vou aceitar. Não vou aceitar. Não vou aceitar. Não vou aceitar. Assim não sabes mais de verdade. Não, não. Olha que era o iPhone. O iPhone que eu tinha antes do meu atual. A cama. Tens que ser exato. Set. Não. Também entrou. Não, eu também tenho farinha. Agora estamos kits. Outro telefone que eu tinha antes de ter... É esse que eu tenho agora. Tu tinhas o... Tinhas o set. Não. Tens o meu primeiro iPhone. Eu tinha o Huawei. Huawei. Não, não. Não, não. Não sei. Vou dar com força. É isso que me ajudas a dar com força. Eu estou a dar com força. Você é um cão. Vai, tio. Tu dá alguém com raio? Tu dá para um... Qual é que foi a minha primeira consola da Nintendo que eu tive? Wii. Não. Desce. Uuuh. Estou no nariz. Quais são as Playstation 2 que eu já tive? A T-Best. A 2. A 3. A 4. E a 1. Verdade. T-Best 4. A T-Best Play. A PSP também. Qual foi o primeiro jogo de futebol que eu joguei? Em todas as consolas. PES. Que? Dois mil e... Dois mil e oito. Tá errado! T-Best. Já tá errado! Lhe enganei! PES 2002, era do meu tio. 2002. Só chegava dos PES 2002 em 2007. Qual é o nome da minha outra que me tirou a virgindade? JOLU IRÁ. Não vou falar o nome, mas do é. Qual era a minha professora favorita na secundária? A Maria. Não, a Chico Lima. Sabe se ela é o nome dela? Português. Não. História. Nem prestava a atenção nada. Prestava a atenção o quê? Bum, bum! Qual é o primeiro e o último nome da professora que eu vais gostar da minha vida? Maria. Acertei o primeiro. Se eu acertar o nome. Se eu acertar o apelido, estou tranquilo. Fernandes. Fernandes é a palavra que eu vou te dar agora. Acertaste. Só que não. Antes de ter waves, qual era o penteado que eu tinha? Barraba, porque cortaste aqui em casa. Foi tudo careca zero. Não tinhas barbeiro. Estávamos no lockdown. O nome do pai da minha mãe. Já ouvi. Mário. O último. Última. É essa mesmo. É essa mesmo. Mas o que está a fazer? Opa! Quem foi o meu ídolo no suporte? João Montinho. Qual é o João Montinho? É que é? É que é? Pessoal, isso foi mais um vídeo. Fui! 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 Fui!